Ah! Tudo justo... Passando... A direita que parece que é um cemitério, característica do cemitério, é essa calçada aqui a direita, a gente não me chamou a atenção também. E aqui, Europa, é cemitério mesmo, cemitério de Flora Rica, aqui a direita, aqui é o boi, o caminhão goiadeiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, João. Então aqui, Vila Paula, Ribeirão dos Índios. Aqui é a rua principal de Emilianópolis. Aqui é um material de construção, ainda há casas de madeira. Estamos aqui em Emilianópolis. Morei aqui, hein? Aqui, eu acho que era do mensagem, era aqui, ó. Manificador aqui. Mário e restaurante aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Com medo aqui, uma galaria aqui. Vamos ver aqui. Cartório Emilianópolis Parece que é uma rádio Emilianópolis Aqui, que maravilha Os amaráis Aqui não é diferente Anjos, parcelaria Não é assim não, casa de madeira Estou mais que morando nessa rua Aqui Estou mais que morando nessa rua Essa é uma Zela A igreja Aqui à esquerda Posto de gasolina Aqui é um seminário Aqui, ó Aqui é a saída Para Presidente Bernardes Aqui é um quarto Aqui é um hospital Aqui não é mais asilo Aqui vai para Bernardes Aqui é o Bernardes Presidente Prudente Tá uma de rodoviária Aqui tem um seminário Não tem mais Aqui é o que? Velório Velório Municipal Aqui à direita Agora aqui O cemitério é lá longe Longe Vila Emília A rodoviária é aqui E a rodoviária Não tem nada Vila Emília Vila Emília A rodoviária aqui Vila Emília Não tem nada Nem é pillar будем Boa Dá Boa 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 Vamos lá. Que é a Praça da Matriz. Praça maior. Aqui era um bar. Agora é uma farmácia. Foi bom. Casa de carne. Sobe. 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 Vai direto. Vai lá pro Rio do Peixe. Acho que é aqui que é o almoço. Vale restaurante aqui mesmo. Aqui é o meu espado. Aqui mesmo. Aqui é o almoço. 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 Obrigado.